Popverso tá no ar! YouTube, 8 da noite, TV, 11 e meia da noite, de segunda a sexta. A gente tá aqui pra atualizar vocês sobre o que tá acontecendo no mundo do entretenimento e no mundo de maneira geral. A gente tá sempre de olho no que tá rolando por aí. Então roda a vinheta, vamos começar. A gente começa o programa hoje com o Brito, José Brito, que é coordenador do Núcleo Investigativo aqui da CNN e aluno da Escola Fernando Nakagawa de Jornalismo, porque olha só, ele também vem com as anotações que só fazem sentido pra você. A gente tá acompanhando então as buscas pelo jornalista britânico e pelo indigenista. E o que a gente sabe, o que a gente tem acompanhado nos últimos dias? Você que faz parte desse núcleo aqui na CNN e que vem trabalhando muito atrás de informações. Então, onde é a região onde eles desapareceram? O que a gente tem de informação ali daquele lugar? A região, ela fica bem na triplice fronteira. Colômbia, Peru e o Brasil. O ponto de entrada é pela cidade de Tabatinga. E de lá, onde eles foram, eles foram pra Talaia do Norte, que é caminho pro Vale do Javari, a terra indígena da Vale do Javari. Pra você ter ideia, Mária? Ela tem cerca de 85 mil quilômetros quadrados. Nossa! E agora imagine um labirinto de rios e que você vai navegando a cada 15 minutos, uma casa, uma comunidade ribeirinha e outra é isolado. E lá, nessa região, tem a maior quantidade de povos indígenas isolados do mundo. São indígenas que a gente sabe que existem, que estão lá, que já fizeram contato, mas eles escolheram viver dessa forma com a cultura deles preservada. O Bruno e o Dom, eles são pessoas que fazem uma cobertura e um trabalho que poderia ser qualquer um de nós. Eu já estive na região, já fui até Letícia, na Colômbia. É muito fácil andar por ali nesse sentido de acesso, mas são locais distantes. Só que o que a gente, eu acho, que tem que trazer é explicar que não tem que ter essa questão do pertencimento. Ah, poderia ser eu lá. Que, na verdade, eles são vistos como defensores da Amazônia mesmo. Por quê? Além do trabalho que eles faziam, quando foi dado o desaparecimento no domingo, a primeira equipe que foi atrás para tentar localizar eles foram os indígenas. Então, eu acho que isso mostra o respeito que eles tinham por eles e que eles recebiam. Só para a gente lembrar, então, a gente está falando do Dom Philips, que é um jornalista britânico de 57 anos, e do Bruno, como o Brito falou, o indigenista Bruno Pereira, de 41, e aí você disse, né, o desaparecimento, a gente teve a informação do desaparecimento no domingo, eles foram vistos pela última vez na manhã do dia 5 de junho, na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Eles estavam indo para o Lago do Jaburu para entrevistar indígenas, o Dom Philips, e o Bruno estava indo junto com ele, que é uma região ali de difícil acesso, e é um caso que a gente vem falando aqui ao longo da programação da CNN, com repercussão internacional, e o que eu acho importante, a gente está falando de um jornalista que estava ali indo entrevistar um grupo de indígenas fazendo o trabalho dele. Ele atuava lá na região da Vale do Javari por 10 anos. Qual era o trabalho dele? Proteger esses indígenas e ajudar a expulsar invasores, pessoas que não têm autorização para viver nessa região. É algo até que é o básico, é o mínimo que a gente pode esperar. E nós, com o nosso trabalho como jornalistas, que cobrem a questão socioambiental, que é denunciar essas irregularidades que podem acontecer, que nem nós já fizemos matérias na CNN. Ao mesmo tempo que, nos últimos anos, aumentou o número de áreas desmatadas, de devastação ambiental na Amazônia, caiu o número de infrações ambientais aplicadas. Então, o que a gente quer? A gente só quer que a área seja fiscalizada, porque a Amazônia, ela é nossa. Ela não tem que importar só para aquela região, até em tom de desabafo mesmo. Eu sou paraense, eu moro há 300 em São Paulo, mas eu sou paraense. Mas eu quero que as pessoas entendam, uma coisa é eu ir para lá, fazer uma matéria e ir embora. O Dom e o Philips, eles viviam aquilo. Então, acho que a gente tem que levar em consideração por que eles são tão respeitados assim pela comunidade local dos povos tradicionais. Porque, de fato, eles faziam um trabalho incrível. Então, de que eles sejam achados logo, entendeu? Porque a gente precisa de pessoas assim. A Amazônia, ela não precisa de mais mártires. Você falando sobre aquela área, e é claro que existe toda a preocupação em torno desse caso, mas é uma área de conflito ali, Brito? Existem episódios de violência ali naquele território? Sim. Infelizmente, ali, ao mesmo tempo que nós temos esses povos sensíveis, os povos tradicionais, as comunidades indígenas isoladas, nós também temos muitos casos de tráfico de drogas, por ser uma região de entrada no Brasil, um corredor de entrada de drogas no Brasil, que vem do Peru, da Colômbia, principalmente. E também garimpo ilegal, exploração de madeira ilegal também. Então, é uma área que tem muita bandidagem. Resumindo a isso, entendeu? Falando diretamente que precisava ser muito mais fiscalizada. É por causa disso, é uma área sensível. E a gente vê uma completa ausência do Estado ali em alguns setores, entendeu? Em algumas partes. Para você ter ideia, a área onde eles sumiram ali, a cidade de Tabatinga, é a segunda com mais inquéritos da Polícia Federal por garimpo ilegal no estado do Amazonas. Nossa! Só perde para Manaus. Então, assim, você vê que, de fato, a gente trabalha com fatos, né? Com dados, a gente não está criando nada na nossa cabeça. Então, de fato, é uma área que precisa de uma atenção. Brito, eu sei que os últimos dias não têm sido fáceis para vocês do Núcleo Investigativo. Então, parabéns pelo trabalho. Continuem fazendo isso, que é um trabalho muito importante. E qualquer coisa, você volta com boas notícias. A gente espera. Espero que eles sejam achados logo, porque é isso que a gente precisa, de pessoas com coragem, que nem eles, e também mostrar o que pode acontecer com eles. A gente não vai ficar com medo, a gente vai continuar cobrindo, vai continuar indo atrás das histórias e denunciando, se for necessário. Obrigada, Brito. Volte sempre. Valeu, mano. Vamos falar sobre o spin-off de Toy Story, Lightyear, que conta a história do Buzz Lightyear, o personagem que inspirou a criação do boneco que a gente acompanhou ao longo da infância e adolescência e tanto ama. Pois é, esse filme, olha só, ele foi proibido de passar na Arábia Saudita e mais dois países do Oriente Médio. Por quê? Tem uma cena de beijo gay no filme. Não é a primeira vez que uma produção é censurada na Arábia Saudita. Recentemente, outros dois filmes da Disney tiveram lançamentos bloqueados por razões parecidas. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que mostra ali as mães lésbicas da personagem, América Chaves, e Eternos também, que é um filme de super-herói que tem um super-herói gay. Aproveitando que a gente tá falando de filme, esse cara que tá aí na tela, você conhece bem, né? O Sr. Brad Pitt. Pois é, o nome dele tá cotado pra um filme novo sobre Fórmula 1. E adivinha quem tá produzindo esse filme? Um cara que entende pouco do assunto, né? Lewis Hamilton é uma produção em parceria com a Apple TV. Não tem previsão de lançamento, mas a gente tá super-ansioso porque é uma dupla incrível. Imagina só se juntos já causam. Imagina juntos. Tem informações no site da CNN sobre isso, viu? A gente tá de olho. Estamos aguardando, Lewis Hamilton. Acelera isso aí. Acelera. Já que a gente tá falando de Fórmula 1, vamos então assistir ao nosso quadro No Hype, que é um quadro justamente pra falar o que tá no hype. E se você tem a minha idade, 33, 35 anos, você vai olhar pra minha cara agora e falar assim, mas peraí, Fórmula 1 tá no hype? Eu fiz essa cara quando a gente falou sobre isso nas nossas reuniões, porque Fórmula 1 é um negócio que eu assistia com os meus pais quando eu era criança barra adolescente, ali nos anos 90, na época do queridíssimo, maravilhoso, icônico Ayrton Senna. Mas agora sim, Fórmula 1 tá no hype e as plataformas de streaming tão de olho nisso. Não é à toa, né? Que Lewis Hamilton tá produzindo um filme sobre isso. Mas vamos entender, da geração Z, por que esse assunto voltou a bombar entre eles com alguém que faz parte dela, né? O Léo. Seguinte, ó. Você, você mesmo que tá aí. Você falar pra mim que você nunca acordou num domingão e tinha alguém da sua família sentado no sofá vendo uma Fórmula 1? É mentira. Tem que passar um barulho de carro. Pum! Esse esporte que ficou popular na década de 80, quando um tal de, assim, um tal, né? De Ayrton Senna começou a correr, se faz presente até hoje no imaginário brasileiro. Ayrton! O problema de eu falar disso aí é que eu nasci em 2000, né? Eu não faço ideia de como era essa parada. Mas recentemente o esporte viu um boom de audiência mundo afora. Mas por quê? Por que que a Fórmula 1 voltou pro hype? Vamos lá. A resposta é bem simples e atende por um nome que é bem fácil de dizer. Netflix. Em 2019, a empresa lançou uma série que mostra os bastidores da Fórmula 1, a F1, Dirigir Pra Viver. E aí a gente consegue ver aquele negócio, né? Entrevistas, bastidores, de jeito que a gente gosta, boas briguinhas, rixinhas acaloradas. Só pra gente ter uma noção, nos Estados Unidos, a média de espectadores por corrida foi de 547 mil em 2018, antes da estreia da série, pra cerca de 928 mil em 2021. E mais, ó. Mundialmente, a última corrida da temporada 2021, que foi em Abu Dhabi, atraiu cerca de 108,7 milhões de espectadores. O público médio por corrida na temporada foi de 70 milhões e 300 mil espectadores. É, gente, pra cá. Põe um pi. Isso equivale a mais ou menos 890 maracanãs lotados. E uma pesquisa ainda afirma que os novos fãs do esporte estão numa faixa etária de 16 a 35 anos. Essa galera corresponde a 46% de todos os fãs de Fórmula 1. Isso em janeiro de 2021. Isso aí explica, talvez, o engajamento dentro das redes. Em 2021, os seguidores em todas as redes sociais em que a Fórmula 1 se faz presente aumentaram 40%, chegando à marca aí de 49,1 milhões de seguidores. E é por isso que a Fórmula 1 tá no hype. Eu gosto porque o Poupiverso, ele funciona assim. A gente vê a galera aqui na redação da CNN e a gente vai lá e fala assim, vem aqui conversar comigo sobre um assunto importante. Rafa Câmara. O Rafa, que é colunista de diversidade LGBTQIA+, aqui na CNN, queridíssimo, tá aqui hoje pra conversar justamente sobre esse assunto. Rafa, bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo queridíssimo, a gente já se conhece há bastante tempo, mas é isso, essa correria de redação a gente não consegue parar e falar, né? Não consegue parar e falar, mas a gente precisa parar e falar porque, olha só, a gente tem hoje aqui no Poupiverso uma pesquisa, uma pesquisa de uma consultoria global mostrando que diversidade e inclusão perderam força nas prioridades das empresas. A gente tá falando de um estudo que foi feito com 2.654 pessoas em 4 anos consecutivos, né, Rafa? A gente tá aqui na tela só pra gente entender um pouquinho. Eu vou confessar que eu fiquei muito assustada quando eu vi essa pesquisa, porque a gente tá falando de 4 anos, né, Rafa? Começou em 2019, então ali, ó, ações de diversidade e inclusão são prioridade nas empresas? 24% das empresas disseram em 2019 que sim, 32% das empresas disseram em 2020 que sim, 37% em 2021 e aí a gente tá falando de uma queda muito grande em 2022, né? Uma queda, a gente tá falando de um número menor do que em 2019. Não, mas é pra se assustar mesmo, porque você sai de 37% pra 17%, realmente, o que que aconteceu, né? Olha, Mari, eu conversei com alguns especialistas antes de vir pra cá pra conversar com você e todos eles são unânimos em dizer que a pandemia é um principal fator que fez com que a gente tivesse essa queda absurda, né? Pandemia chegou, as empresas precisaram se reestruturar, né? Muita gente foi pra casa, trabalho híbrido e aí quando essas pessoas começam a voltar, é claro, lembrando que ainda estamos numa pandemia, mas no finalzinho delas, graças a Deus, todo mundo vacinado, mas a gente tá fazendo um movimento de volta desses funcionários pelas empresas, o que acontece? As empresas precisam olhar pra esses funcionários e principalmente a saúde mental deles, né? Então o que deve tá acontecendo, que a gente acredita e a minha leitura também, é que nesse momento as companhias começam a olhar pra outros setores, começam a aportar os seus investimentos em outro, num setor bastante emergencial, vamos dizer assim, porque não deixa de ser importante também, né? É, porque saúde mental também não era algo assim, né? Que as empresas também estavam muito de olho, nem só as empresas, né? As pessoas de maneira geral, né? A pandemia trouxe isso também como uma discussão. Agora, Rafa, quando a gente fala sobre diversidade em empresas, muitas empresas ainda tratam isso como um discurso e não como prática? Ah, infelizmente sim. O que a gente vê no dia a dia é que muitas empresas trabalham com o tema de maneira muito superficial, né? E não conseguem realmente, de fato, aplicar ações de diversidade e inclusão no quadro de funcionários, quando a gente pensa em recrutamento, principalmente. Essas pessoas, no momento que elas entram na empresa, o RH tá olhando, tá sabendo exatamente como essa pessoa, quem é essa pessoa que tá entrando e principalmente como ela vai ser tratada, como vai ser o ambiente, o ambiente tá preparado pra isso ou não. Então, são diversos fatores. Mário, o que a gente sabe é que mexer com diversidade e inclusão é mexer com cultura da empresa. Mexer com cultura da empresa é um processo lento, demorado e que requer investimento. O que a gente vê, principalmente, nesse mês do Orgulho LGBT e da Semana da Parada LGBT é, infelizmente, esse discurso muito superficial nas redes sociais e o que a gente luta é pra que isso mude, né? E é importante que a gente tenha pessoas LGBTQIA+, nas lideranças. Porque, ó, essa pesquisa, ela diz que engajamento da liderança foi apontada, essa questão foi apontada como um dos maiores desafios pra implementar diversidade e inclusão. E aí eu queria levar essa questão aqui pra Dani. Daniele Torres, mulher trans, sócia de práticas profissionais na KPMG aqui do Brasil, contadora, administradora, pós-graduada em negócios, filosofia e direitos humanos, tecnologia, pós-graduada em influência digital e mestrando em analytics pelo Georgia Institute of Technology. Em 2021, foi eleita uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina na lista da Bloomberg por sua atuação no setor de finanças. E muito mais, Dani! Ou seja, você, tudo isso, eu demorei aqui, o quê? Dez minutos pra fazer essa introdução, praticamente. Dani, que prazer ter você aqui. Eu e o Rafa, a gente vai conversar com você. Eu sei que você tava acompanhando a nossa discussão aqui, então eu já queria levar essa questão dessa pesquisa pra você também, né? Então, o engajamento da liderança, essa questão apontada aí como um dos obstáculos pra colocar diversidade e inclusão dentro das empresas. Por que é importante ter você nesse lugar hoje? A representatividade, ela é fundamental quando a gente pensa em ocupar um espaço, né? Eu mesma, por muito tempo, eu não tive uma representatividade direta no âmbito corporativo. Então, foi um caminho que eu também precisei, a certa maneira, construir sozinha, né? Mas é claro que existiam outros tipos de liderança trans já presentes no mercado, mas dentro do âmbito, digamos, corporativo, eu fui uma das primeiras, né? Quando a gente olha pra essa questão, né? Que é o dado que essa pesquisa traz, eu acho que a gente pode olhar pra isso de diversas formas, né? O dado, ele sempre precisa, digamos, ser inserido dentro de um contexto, né? Tem a questão da pandemia, que vocês muito bem já colocaram, tem também uma questão de iniciativas ISG, né? E a diversidade, ela passa a integrar, digamos, esse rol da própria ISG, né? E tem também uma questão de uma, talvez, uma sensação de que a pauta avançou a ponto dela estar, digamos, melhor consolidada, com uma maior aderência nas organizações, né? Essa última, que é a que eu acredito que a gente precisa prestar uma certa atenção, porque é claro que, assim, a evolução foi enorme. Se a gente olha os últimos anos, se a gente olha o período que essa pesquisa foi desenvolvida, de fato, a evolução foi enorme, né? Mas isso não pode tirar da gente o senso de urgência que esse diálogo está longe de ser pacificado. Existem diversos pontos ainda a serem esclarecidos e compreendidos no âmbito das corporações, né? Então, assim, é uma forma múltipla de olhar pra esses dados. Dani, eu queria te perguntar, eu acredito que o processo, né? Até você chegar onde você chegou, parabéns, por onde você chegou, ao lugar que você ocupa. Qual o ambiente que você encontrou? Acredito que, infelizmente, de muito preconceito. E eu quero saber, principalmente, o ambiente de trabalho favoreceu pra que você conseguisse realmente chegar onde você queria chegar? Olha, por muito tempo, eu preciso ser honesta que não, né? Houve uma grande evolução. Eu comecei a minha carreira ali em 2005, né? Naquele momento, não me parecia que se eu, digamos, levasse eu mesma ao ambiente de trabalho, eu teria uma aderência adequada que me permitisse construir uma carreira, né? O mundo mudou muito com o tempo, né? Os anos 2010 a 2020, eles foram uma verdadeira evolução quando a gente fala de diversidade e inclusão corporativa. Agora, quando eu levei o diálogo da minha identidade à organização, a gente tem que voltar ao ano de 2015, eu ainda também não imaginava que poderia ter uma continuidade da minha própria carreira. Então, a minha posição naquele momento foi a de pedir um desligamento, foi a de pedir uma demissão. Hoje, felizmente, e aí volta de novo nessa questão da representatividade, a gente já sabe que existem outros caminhos a serem tomados. E isso que é importante a gente observar. E é por isso que eu trouxe também essa questão da evolução. Eu acho que a gente tem que olhar o número com uma atenção, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que observar que houve uma evolução. Não é algo homogêneo, não envolve todas as organizações, mas eu tenho certeza que, para pessoas que trabalham para uma grande organização como eu trabalho, que está muito atenta e na vanguarda de pautas de diversidade, num processo, digamos assim, de transição social de gênero, a posição não será, digamos, de largada de pedir demissão. Existe um caminho a ser feito, existe uma possibilidade de transição dentro da própria organização. Esses temas, eles também fazem parte da empresa no sentido de... A empresa pode ter resultados melhores se ela investir nessas questões? Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida que sim. Eu acho que tem diversos estudos que mostram isso também e eu posso tomar minha própria carreira como exemplo. Eu tinha tido um crescimento muito expressivo, digamos, na minha identidade masculina, vamos chamar assim. Eu cheguei até uma posição de diretor que já era muito razoável, uma posição muito difícil de ser, digamos, alcançada. Após a minha transição social de gênero, eu pude me concentrar tanto na minha carreira, no fortalecimento dos meus networkings, no fortalecimento das minhas relações com os meus próprios clientes, que eu fui muito além da posição que eu já estava. E isso por quê? Porque eu não precisava mais sustentar no âmbito organizacional um personagem que não era eu. Eu diria que eu gastava, sei lá, 80% do meu tempo focando energia na sustentação de alguém que não era eu. A hora que eu não precisava mais isso, que eu já estava levando eu mesma à organização, o que eu pude fazer foi, digamos, simplesmente trabalhar. O que é muita coisa quando você é minoria, quando você faz parte de um grupo extremamente minorizado como aquele que eu faço. Então, você ir a uma organização e desempenhar as suas atividades profissionais com um foco exclusivo, digamos, nas suas metas, naquilo que é importante para a sua carreira e para essa própria empresa, é que fez toda a diferença no meu caso. Infelizmente, eu me despeço e agradeço muito. E, de novo, o Rafa disse, e eu repito aqui, parabéns pelo espaço que você ocupou hoje, que é importante para tanta gente. É isso, continue brilhando em todos os lugares. Tá certa. Muito obrigada pelo convite. Até logo, pessoal. Rafa, também. Volte sempre, tá? Tamo junto. Obrigado pelo convite. Passou aí, só entrar e sair falando. Vou falando, sim. Obrigado, Mari. Agora, a próxima notícia vem lá da galera da redação. Durante o jantar anual de aniversário do grupo de K-pop BTS, eles anunciaram hoje que, sim, eles estão entrando em ato. As ARMYs, as fãs do grupo do BTS, elas já estavam sentindo no ar e pegando ali alguns spoilers de que isso poderia acontecer e que poderia ser uma despedida. Já que, na última sexta-feira, no dia 10, eles lançaram o álbum Proof, um álbum com uma coletânea com os principais hits, que contavam com três músicas inéditas, entre elas a Yet To Come, que falava que o melhor está por vir. Eles lançaram também um clipe com cenas muito importantes dentro da carreira do grupo e, na letra, falava Prometemos que continuaremos voltando para mais. Mas isso não significa o fim do BTS. O integrante de Jungkook, ele disse Nós prometemos voltar mais maduros do que somos agora. Só espero que vocês possam nos dar a sua bênção. Seremos uma versão melhor de nós. Atenção para você que gosta de série que nem eu. A gente adora quando tem anúncio de temporada nova, então pode comemorar porque a Netflix anunciou que vai ter a segunda temporada de Round 6, série coreana que fez o maior sucesso. E olha só, esse anúncio veio com uma mensagem do cara que é criador, roteirista, diretor e produtor executivo da série, ou seja, ele é tudo. Ele disse o seguinte, foram 12 anos para dar vida à primeira temporada de Round 6 no ano passado, mas foram 12 dias para a Round 6 se tornar a série mais popular da Netflix. E olha só, essa segunda temporada vem com um teaser e esse teaser tem umas imagens bem enigmáticas. Esse olhinho da boneca aí que você conhece, você que assistiu, marcou a série como se ele estivesse gravando a gente. O próprio criador, roteirista, diretor e produtor executivo deu ali algumas informações de bastidores, algumas dicas sobre a segunda temporada. ele agradeceu aos fãs também, mas não tem previsão de estreia. Então a gente está aqui de segunda a sexta-feira, 8 da noite, no YouTube e 11h30 na tela da TV. Esperando a boa vontade da senhora Netflix. A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.